De criança para criança, criando juntos, no episódio de hoje, a Fazenda Super Mágica dos Animais. Era uma vez uma fazenda chamada Fazenda Super Mágica dos Animais. Nela moravam os cachorros, rens, rolha, loacinha, coca-cola, picoca, look, bud, tató, chihuahua, a égua estrelinha, os cavalos race-pompom, as ovelhas lica e coco, o bode bananinha, o gato Mario. A maior parte deles gostava de brincar de areia na rama, no rio. Enquanto o cachorro, pipoca e coca-cola ficavam tramando planos, tomando refrigerante. Lá na Fazenda existia um ceguedo, o osso mágico. Ele é dourado e com pedras conolidas e brilhantes. Tinha o poder de consumar-se todas as coisas que quisesse. Podia fazer as comidas, construir brinquedos, plantar árvores de frutas, sentir muitas oca-cruças. Coca-cola e pipoca bolavam planos para pegar o osso e escondê-los. Assim conseguiriam fazer muitas mágicas sozinhos. Após pensarem em muitas coisas, Coca-cola e pipoca colocaram o plano em ação. Começaram a procurar pelo osso-mar, embaixo de uma árvore que estava brilhando. Piseu o gringo e os vices, e dentro dele falam já o osso. Os outros animais perceberam que havia algo estranho, e ficaram preocupados. Pois sabiam do plano dos cachorros sapecas, e não queriam que encontrassem o segredo da fazenda. Seguiram as pegadas de Coca-cola e pipoca, para que lhe impediram de realizar o plano. Quando chegaram na árvore brilhante, perceberam que tinha um túnel. Decidiram entrar no túnel, e quando entraram, ouviram um barulhinho. Algumas risadinhas, mas não conseguiram encontrá-los. Bode e pipoca pensaram uma solução. Bode e gostou o faro incrível, achou o osso e Lilica que rolou na sua lã, protegendo. Assim Coca-cola e pipoca não conseguiram encontrá-lo. Cachorros, Coca-cola e pipoca, cavaram tanto no túnel, à procura do osso mágico. E foram parar no espaço, chegando no planeta gatuno. O mundo dos gatos, e ficaram lá perdidos, lá para sempre. E na fazenda, aconteceu uma festa, para comemorar a conquista. O osso mágico estava finalmente protegido. Sim! 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 Sim!